Todo movimento a favor de candidatura própria é bem visto pelo partido, ainda mais com alguém do gabarito, da formação e da história do ministro João Henrique. Então isso será discutido no momento apropriado, é claro que nós temos que discutir com os deputados federais, com o senador Elmano, com a base do partido, com os prefeitos, mas o que eu vi hoje aqui dos prefeitos, fiquei muito animado, porque nós queremos, aí sim, com certeza, ter uma candidatura própria a presidente da República em 2022. Para que isso aconteça, é fundamental que a gente possa disputar o maior número de governos estaduais possíveis e ganhá-los. Essa será uma prioridade do partido. Portanto, a candidatura própria no Piauí vem ao encontro exatamente desse anseio nacional do partido.